Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Qual Roteiro Hoje, e o nosso passeio hoje é em Montevidéu, no Uruguai. Gente, que cidade de qualidade de vida absurdamente superior a muitas cidades brasileiras que nós conhecemos. Vamos começar o nosso passeio. Primeira coisa, quando você chegar em Montevidéu, você vai ficar hospedado ali próximo do centro, ou até mesmo no litoral, tem muitos hotéis no litoral, já que a cidade é de frente pro mar, ok? Ou seja, o Rio La Plata, que eles falam. É uma cidade que no verão também deve ser bem interessante, no inverno, que é o período que eu fui. É muito frio, essas massas de apolar chegam por ali geladíssimo, então já vá preparado. A cidade tem muitos museus, tem a Rua Sarandi, que é uma rua interessantíssima, que vai dar lá no Porto, que é onde tem a melhor gastronomia da cidade. Tem o shopping Punta Carreiras, maravilhoso, interessante. O Bosque Prado, o Congresso. Gente, tem um mirante na cidade que você consegue ver lá do alto. Então é uma cidade bem moderna, tem uma parte moderna, mas tem uma parte histórica, preservada, dizem até que Carlos Gardel começou o tango por ali. Então, enfim, uma dica de ouro pra vocês. Não comparem com a Argentina, tá bom? Só isso. Um grande abraço e se inscrevam no meu canal.